A gente sempre fala cada detalhe, cada elemento finalizado muito bem, muito claramente, mas mesmo assim teve probleminhas, por isso anota, né? Mas vamos acompanhar aí que agora teremos uma belíssima apresentação da ucraniana Victoria. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Mandando aqui, ó, parabéns pela belíssima transmissão. Professor Edson de Cabo Frio, Rio de Janeiro, mandou ginástica na veia. E super aplaudida a ginasta da Ucrânia em mais uma apresentação. Vamos lá, Nati! Analisa pra gente. Maravilhosa! Surpreendendo aí mais uma vez, né? Ela que já tinha feito uma apresentação belíssima aí nos outros aparelhos, chegou arrasando nas massas também. Ela tá muito firme, né? A Victoria também, apesar de ser uma ginasta nova, também é muito experiente. Ela participou de muitos eventos aí importantíssimos com a Ucrânia, né? Inclusive as Olimpíadas de Tóquio. E ela é uma ginasta, assim, que impressiona dentro de quadra com essa confiança também, essa firmeza que ela tem nos elementos. A série dela completamente artística, né? Aí com o tema de Michael Jackson e ela consegue mostrar isso em cada detalhe, cada conexão. Então, a Ucrânia tem, assim, uma tradição mesmo em fazer séries com a música do Michael Jackson. A gente lembra aí da Gana Rizatinova, que é uma grande ginasta ucraniana também, medalhista olímpica de bronze na Rio 2016, que também já teve séries, assim, maravilhosas com o tema Michael Jackson. Então, eles são realmente especialistas nesse tema, conseguem mostrar aí com excelência o caráter da música em cada passo de dança, em cada conexão, como eu falei. E ela foi muito bem, a nota 33 a 50. Parece que a treinadora não gostou.